Fala galera do Facebook, boa tarde, André da G-Style gravando mais um live aqui pra vocês O carro que eu venho apresentar hoje é um Nissan Juke, o modelo dele é 1.5 gasolina, 2WD RX Urban Style É edição limitada, dentro dele ali o ar-condicionado é digital, já vem smart key, ele vem com os detalhes da porta, do console ali vermelhinho Carro bem bonito, bem conservado, o ex-dono deixou ele pra trocar por um carro um pouco maior, pegou um X-Tray aí com a gente Esse carro é o que eu tinha vendido pra ele também, o carro é nunca batido, não fumante, ele já vem esse modelo também com roda 17 de fábrica Vem com farol de milha, smart key, nave tem DVD, bluetooth, TV digital, câmera de ré, ETC, enfim, completo O câmbio dele já é esse X-Tronic CVT da Nissan, tem o modelo do carro embaixo, a Urban Selection A edição especial aí, quem tiver interesse em pegar esse carrinho, o preço dele é R$ 980 mil à vista O Shaquem tem até mês 7, tem até julho do ano que vem, um ano e um mês aí de Shaquem O imposto desse ano já tá pago, vai com dois anos de garantia, já vai com óleo trocado, filtro trocado, paleta dos limpadores a gente troca Troca filtro de ar, isso não é esse carro não, qualquer carro usado que a gente vende aqui, a gente faz a revisão geral, troca tudo Pra poder entregar pra vocês, tá, tem aqui o ETC embutido Tá vendo a interna dele aqui, ó, tanto ali os detalhes da porta, como o detalhe do console aqui, tudo vermelho Deixa eu filmar ele aqui por dentro pra vocês Tem as duas chaves, né, as duas Smart Keys A parte dele é no botão, ele já tem um sistema automático aqui no farol, você deixou aqui, não precisa ficar ligando, desligando Ele, conforme escurece, ele acende, clareia, ele desliga sozinho Os retrovisores também fecham aqui no botão, tá, tudo automático Aqui, o legal desse carrinho aqui, que ele tem o controle aqui do ar-condicionado dele Aqui, né, se você deixa no Aircon Mode Ele tem o computador de bordo aqui também, que você deixa aqui no Drive Mode Dá pra você deixar no modo normal, modo esportivo, modo eco, né, pra ele ficar mais econômico Tem várias informações aqui, se você tá economizando ou não, como você tá dirigindo E aqui é pra você fazer o setup do display no caso, né, aqui você muda os opcionais Mas quando for mexendo no nave, você bate aqui, vai o controle do ar aqui também Todo digital, legal? Então aqui você muda tanto pro ar, como o Drive Mode O som dele é da Panasonic Strada, tem TV digital, igual eu falei agora há pouco DVD, SD Card, Bluetooth, enfim, completo, câmera de ré, tá O carro tá com 66.400 rodadas agora Nunca batido, sai com dois anos de garantia Parte motor e câmbio, né, mecânica em geral E parte elétrica, ele sai com um ano de garantia também Everson Fuji faz quanto por litro? É, vai depender muito de cada pessoa que anda, Everson Mas ele faz aí na faixa de uns 13 a 15 km por litro, mais ou menos, tá O sol tá refletindo, mas tá com capa de couro aqui nos bancos também, tá Valeu, Hugo Não é um carro muito espaçoso, pra ser sincero Mas ele é assim por lugares, né Tem um porta-mala aqui também, ele é como se fosse um Note, um Fit É, esses carrinhos assim mais compactos, mas Um SUVzinho, né, ele é um pouco mais alto Mas não é aquele carro assim espaçoso Mais uma família aí de quatro pessoas, anda tranquilo E tem um porta-mala legal também, tá Não sei se eu já mostrei as rodas aqui Tá aí, ó Carro zerado Se a gente tiver interesse, entra em contato com a gente Logo mais eu tiro umas fotos e posto também E o preço do carro é 980 mil à vista 980 mil à vista Ou financiado em até oito anos Caso você financiar em oito anos, que é o tempo máximo que vai dar pra financiar esse carro A parcela vai sair 13.500 por mês Se você quiser pagar mais rápido, também tem como financiar em um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete anos Enfim, o total de parcela que você quer fazer Você que decide depois que aprovar a ficha Pra financiar mesmo você não ter no permanente Colocando um fiador com o permanente, passa, tá Tem muita gente que pergunta se a gente faz financiamento próprio Financiamento próprio eu não faço, tá galera Ou é financiamento japonês Ou cartão de crédito à vista Ou financiamento no banco, tá Financiamento particular, infelizmente A gente não tem cacife pra manter aí Então a gente não faz, legal Então ficando por aqui, meu telefone é 080 5828-5108 O carro que eu apresentei hoje É um Nissan Juke Modelo 1.5 RX Urban Style Ano 25, tá com 66 mil rodado Já quem tem um ano e um mês Até mês 7 de 2020 Imposto pago, dois anos de garantia Todo revisado Aí pra você só pegar e andar Obrigado aí galera que tá assistindo Quem puder compartilhar, agradeço E até a próxima Falou Quem não conhece a nossa loja O nome tá ali ó G-Style A gente é aqui de ITK Na Goiaxi Me sigam lá no Instagram Custom Shop Andei Larn ali ó G-Style E o nosso Facebook também tem a fanpage ali Qualquer coisa sem entrar em contato Falou galera Até a próxima Fui Tchau, tchau